Vem cá, fala um pouco também, aproveita que chega aí Pode falar, vem aqui, você Vem cá, traz a cadeira também Era ela que tava postando no seu Instagram? Também, mano, vários amigos meus, coreanos Pessoal, entra aí, entra aí Senta aí do lado do Tadala aí Puxa isso aqui Só eu já falei em outros canais, em outros momentos Não, mas os outros canais não tinha ela Pra falar, agora ela vai dar Porque eu lembro que era ela que tava logando no seu Instagram? Não Mas assim, mano, pô Eu postei só alguns vídeos antes que eu tava em Pernambuco Então, ela tá em Pernambuco viajando, imagina, pô E lá na TV com minha mãe, minha mãe hoje Agora imagina, dona Vamos inverter um pouco as coisas Imagina, sei lá, sua mulher Imagina que você tá viajando Você tá viajando e tudo mais Ou, sei lá, o irmão, pensa em uma pessoa que você gosta bastante Uma pessoa que você tem um carinho muito grande Imagina que você tá viajando em outra cidade Aí, de repente, você recebe a notícia que a pessoa foi presa Com arma anabolizante de granada O que você vai sentir, mano, tá ligado? Mano, você vai ficar desesperado Ela chorou, ficou desesperada, mano E ninguém dizia nada, que ninguém tava entendendo nada Eu tava, tipo, em outro estado Não sabia exatamente E aí tinha falado que ele tinha um galpão Eu falei, meu, eu nunca vi esse galpão De onde que tem um galpão de anabolismo? Então, assim, eu passei um constrangimento Eu passei danos morais Eu passei um trauma, um desgaste Ela também passou Ela não tinha nada a ver com isso Ela sofreu também Várias pessoas sofreram Várias pessoas foram prejudicadas Foram abaladas Choraram Foram traumatizadas Por uma coisa que não tinha nada a ver Você tá entendendo? Se alguém fizer mal pra sua esposa Fizer mal pra sua mãe Você vai sofrer Lógico Entendeu? Então, é a mesma coisa Muita gente sofreu por uma causa Mano, eu via mais pelos canais do YouTube Do que pela TV, tá ligado? Pelo canal do YouTube Os comentários da rapaziada Ali eu vi que você era querido Porque a maioria dos comentários Era te apoiando, tá ligado? Porque a rapaziada Sabe, conhece o Tadala Tipo, eu também conhecia Mano, na hora que eu vi aquele bagulho Eu falei, mano Pra nada, mano Tadala Ele é tipo loucão Mas ele é loucão por parkour Loucão por musculação, tá ligado? Não Não Enfim Tomei mó susto, pai Aí eu tentei mandar Aí eu dei mensagem pra você Você não respondeu Aí depois que eu Aí eu falei Deixa eu checar se essa informação Que ele foi presa é verdade Pô, e é bom eu falar isso, né mano Porque assim, cara Pô, às vezes a galera Sai julgando Sai defendendo a polícia Eu falo assim, mano Imagina o seguinte, cara Se tipo assim Esse público aí que me apoiou Outro mais Mano, o Léo Estrona me ajudou pra caramba Uma galera me defendeu Imagina assim, mano Se não tivesse feito isso Cara, hoje eu tenho muito mais carinho Mais orgulho De fazer parte do meio da maromba Que pô E se a galera tivesse Imagina se eu trabalhasse No meio mais formal Sei lá Uma empresa e tudo mais Mano, o cara é um bandido O cara é um criminoso É, não interessa Tipo assim Se é culpado Tá que se porra Ou pelo contrário Entendeu? Mano, ainda bem que a galera Teve muito discernimento Teve muito Mano, me apoiou Viu meu coração Viu o lado Mano, nisso, cara Fico muito feliz Como a internet tá evoluindo Como as pessoas Como o ser humano tá evoluindo Como a sociedade tá evoluindo Porque pô As pessoas O cara tem um coração bom Ele é uma pessoa de boa índole Mas não estavam preocupadas Se era um criminoso Se eu tinha cometido um crime Pelo que eu era Não pelo que eu fiz Então, cara Isso me tocou muito Tá ligado? Assim, eu saí de lá Com muito Assim Foi difícil sair de lá E ter que encarar tudo diferente Mas Eu me senti muito Acolhido, abraçado Por muita gente Isso foi toda a diferença, mano Você fez amizade com o Léo Tem pouco tempo também, né? Tenho Mas é uma pessoa incrível, cara Tem quanto tempo Você tem amizade com o Léo? Cara Amizade Acho que uns seis meses Sério? E ele te apoiou? Foi um dos pontos Te apoiou? Foi isso? Fez vídeo me defendendo E tudo mais E cara Depois eu dei na reta Porque na maioria O pessoal Podia falar Ah, é, você tá defendendo o bandido É, você tá, entendeu? Você é cúmplice do cara Nessas horas A maioria ficou quieto, mano A maioria aqui, pô É amigo e tudo mais Ficou quieto Teve até uns que falou assim Ah, não posso te falar nada Porque meus patrocinadores Eles não deixam Que o coreano pediu lá O Victor Então, mano Foram poucos que realmente tiveram O Horst Deu uma palavrinha Mas ele também Defendeu Pobre louco Mas a maioria Ficou neutro, né? E o que eu falo assim Uma coisa pra você, mano Já foi assaltado? Já Já te roubaram? Não, vamos meter Já foi roubado? Foi roubado? Cara Nunca roubaram Um celular na vida Já perdi um celular Mas nunca roubaram Agora Se você sabia que o meu celular Meu Macbook Meu estoque Tá apreendido Até agora na polícia Mentira Exatamente Tinha um telefone 12 Tá apreendido lá Ou seja Entraram três caras armados Na minha casa Levaram Minhas coisas Meus bens Que eu adquiri com trabalho E me jogaram no cativeiro Lá por três dias Foi basicamente Isso que aconteceu Entendeu? Agora Né? Então serve de reflexão Aí pra gente Rapaziada Queria agradecer Mano A Zig Pô, a Zig Tá com nós aí Tá fechada com a gente É uma marca de essência De narguilha e arguilha Você gosta? Você não curte? Cara, eu começar a gostar agora Vocês empagarem Eu vou gostar mais ainda Meu, vamos ver Vamos ver Não sei se você vai levar a jeito É a primeira vez? Você vai fumar? Dá a sobradinha Parece como um... Sentiu um gostinho? Entraguei Não podia tragar, né? Não, é sem tragar Isso, sentiu um gostinho? Isso, vai tranquilo Vai tranquilo Pra você não tossir Aí, ó Tem um gostinho? É que eu também já fumei bastante Né, meu? Já dei uma queimada Ué, ué, ué Não falei pra não tragar Rapaziada É, mas não dá pra fumar O Roche tá bom É que... Tá lá, não tem muito hábito Eu acho E aí, dá uma sobradinha também Antes de fumar Que ajuda É, tá suave Dá uma sobradinha Na narguilha É geladinho É geladinho? Esse tá geladinho Ah, tá geladinho É porque deve ser Alguma essência refrescante Né, sei